Na tristeza, na doença Quando falhas, eu vou lachar Tu vai ser o melhor do mundo E abaixo o mar, caio e juro Te amaram, te doem, eu vou lhe Esparei de tudo Para ver nesse ilustre sorriso E a semana é o seu casamento Enquanto é o momento em que eu Parei de tudo para te ter aqui Está bonito Aqui, a música não para O prato está quente Está todo mundo preparado aí Está todo mundo preparado Então bora Que agora é hora do açúcar A DJ que saca Ai, acaba con nós Está bonito Está bonito Azucar Azucar E aí E aí Está bonito Aqui Aqui A música não para Não para Não para Amigos, o que é que o som tem? Eu quero ser o fogo em mim É que se passa com o som Ela indo até ao fim Baby, tu não Dá-me um feedback É que se passa com o som Tudo O que ela usa É que se passa com o som Segue-se só para mim Baby, tu não Tu não Por favor Umas pessoas estão a curtir o som Outras dizem que O som está a chegar mal Deita fora a roupa Quando tira No compasso do meu som Me fala no ouvido Uma mentira O som está bom ou não? O som está picante No tom Alimenta minha fantasia Vou parar a live então, ok? Se o som não chega bem Nada faz, seu Deus amigo Continua com o ruído Não pode ser possível Já está tudo na medida Não pode ser possível Não acredito que haja ruído Continua Eu já ajeitei aqui as coisas Vou ter que parar e parar a live Eu não estou possível Assim é impossível Boa noite a todos Hoje o Facebook não está Dari box Aqui está tudo bem Vocês dizem que o sol está bom Então, vou parar a live Eu vou parar o meu trem Eu vou parar o meu trem Se ficas comigo Tá se bem Não dá pra manter a calma Eu vejo-me queima a alma E tu és aquela que vem Vem me convidar Pra deitar em sua cama Comprovar a sua fama Pra provar a sua boca Pra provar a sua boca Pra provar a sua boca Tocar onde ninguém mais toca E nessa paixão maluca Pra provar a sua boca Pra provar a sua boca Oh baby Ninguém queres brincar Comprovar a sua mão Vocês desculpem Mas aqui está tudo bem, ok? Aqui não tem nada Está tudo normal Está tudo E olha que eu conheço bem isso Aqui não tem nada de errado Então se não está bom Vou desligar a live Até amanhã, ok? Desde que os pedidos concorda amanhã E logo pela manhã No pecado da maçã Vem me chamar de Tarzan Confesso que sou teu fã E logo pela manhã No pecado da maçã Vem me chamar de Tarzan Confesso que sou teu fã Cada movimento teu E cheio de tudo que é meu Afrodesia o meu Tu se está bonito Eu não sei Moçã-me-cã-na-me Sexu-a Cabo-ver-ri-a-na-me Sexu-a Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Eu normalmente não toco com som Ou com as coisas quando não estão Como devem ser Como devem calcular Se não está bem, melhor acabarmos a festa Começou já no Kizumba TR Com alguns problemas E de tarde também havia alguns colegas Com alguns problemas às quais o Facebook Não está a facilitar Então é muito a pena O que? Mancha, mancha, fala comigo O que é que se passa? Mancha, mas o senhor não está fixo Continuar assim, nada a ver Nada a ver Lídia, o que é que se passa? Eu estou a olhar para o ecrã, agora estou a olhar Ok Ok, vocês não dizem nada Como é que eu vou saber? Então Ok Ok, vamos então prosseguir Ok, está bem Mas olha Ok, ok Não aceito um não como resposta Baby, Deus que ainda me gostas Vem cá me aperta, me encosta Você vê ainda dia Não aceito um não como resposta Baby, Deus que ainda me gostas Vem cá me aperta, me encosta Vem cá me aperta, me encosta Você vê ainda dia Não aceito um não como resposta Baby, Deus que ainda me gostas Vem cá me aperta, me encosta Não aceito um não como resposta Vem cá me aperta, me encosta Vem cá me aperta, me encosta E não, 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 não Vou beber a tua resposta Não aceito um não como resposta Vai de sempre Não aceito um não como resposta Não aceito um não como resposta Baby, Deus que ainda me gostas Vem cá me aperta, me encosta Você vê ainda dia E não, 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 não Vem cá me aperta, me encosta Eu, aquele que de mim recebeu para dar Agora que caí já não me quer mais Já disse, tô acabada Por isso fui trocada Quem sempre disse, sei se o irmão Se pensar Que eu vou Minha vida terminar Não vou Não vou Na bebida me afogar Bem, problema resolvido, vamos, ok? Não vou me dar Que isso é quietas A A D E M E todo mundo, sejam todos bem-vindos Não Vamos continuar ou não? Eu só comecei, está tudo bem? Que em seu sonho Que em seu sonho fez realidade Ensinei valores e integridade Hoje eu disse, estou acabada Que por isso foi trocada Por quem sempre disse, sei se o irmão Que no prato, que como a costa Não tem nem um pouco, foi banha na cara Bem hoje esquece, que não tem força O cabelo nunca andava sem ir à leveira Não é agora que andaste a Porsche Que tens que esquecer cada rua forte Coração com paixão, meu amor também O mundo já me canta também Está bonito Saudade Me aperta demais Quando eu penso na minha terra Penso na minha família Está bonito Saudade Me aperta demais Quando eu penso na minha terra Penso na minha família Ôi, 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 ôi Saudade, me aperta demais Quando penso na minha terra Penso em minha família Saudade, me aperta demais Quando penso na minha terra Penso na minha família Era domingo e eu estava no cubico A relaxar com uma vitola no meu ambiente Com toda a família reunida Como uma dos costumes da banda Ai, de repente Celular toca A mulher vai atender Uma mensagem Que dizia Querido, quero te ver Uma pequena Que mal conheço Vai me estragar Para o lar Aqueceu Panelas no ar Mulheres da xinguilare Não tenho nada com ela Minha filha Sou lhe de boleia Ficou com o meu contato Ai, meu amor Não tenho nada com ela O que quiseres comprar Bebê, podes comprar Se você não tem dinheiro Pode mandar Estragar e estragar Estragar e estragar O que quiseres comprar Bebê, podes comprar Bebê, podes comprar Se você não tem dinheiro Pode mandar Estragar e estragar O que quiseres comprar Bebê, podes comprar Se você não tem dinheiro Pode mandar Estragar e estragar 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 Amor Chama por mim A distância Machuca beleza Estou ca na Holanda A pensar em ti Com o coração cheio de tristeza Ai, amor Vinha a paixão Desde que foste embora O teu amor só chora Nem consegue respirar Ai, me dou louco no chico Desde que foste embora O teu amor só chora Nem consegue respirar Ai, me dou louco no chico Ai Mame 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 Vem amor, vem namorar, vem amor, vem me beijar Vem amor, vem namorar, vem amor, vem me amar Vem amor, vem namorar, vem amor, vem me beijar Vem amor, vem dar, vem amor, vem me amar Vamos! Vem amor, vem namorar, vem namorar, vem namorar Vem amor, vem namorar, vem namorar Vem namorar, vem namorar, vem namorar DJ Kubele 2 DJ Kubele 2 Vem sacudir O teu cor puxo Vamos arrepentar Com foda dinha O fofinha ué Vem te arrachar Não vai escapar DJ Jesus Dança a minha glória Olha a tua dada É um anjo Olha a dada Che lole Che lole Che lole Minha taipintão Votita caixa Votita bela Che lole Che lole Che lole Che lole we Jameche bum bum Che lole Che lole Che lole Eu tenho dom Eu tenho dom E tu não se fala Vamos te arrachar Elola DJ Jesus Já me falou Tanta rachinha Que tu lhe deste Pois a sombra Certificou Também dançou Tanta rachinha Que tu lhe deste Que tu lhe deste Não me sou jasso Na discoteca Eu quero dançar Am quaderdinha E ué e ué E ué e ué E ué Tempo Che lole Tempo Te chuva Tempo Está bonito Azucar Azucar Oso 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 Segura bem Assim Segura 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 Assim Segura Toma Toma Ei, baby O que é que hoje vais fazer? Hoje eu vou querer sair Pois eu quero só te divertir Anda lá Se não há disco vai encher Se não há disco vai encher E não vai dar pra entrar Pra Jamília Loura eu vou ligar Gostar Vou estar bem fofa Espero que as três já estão bem Vem me apanhar A rua do trinto Eu quero lá estar Não te atraso Se não me atraso Também Hoje amor o que eu quero é dançar Quando estivemos Quando estivemos no salão Olha só pra mim Hoje eu me vesti Pra dançar Só pra ti Diz que eu sei Diz que eu sei que estou Com o meu amor Também vou E vamos sair Lá pra ser Esta manhã Baby Isso aqui já tá a bater A caneta tá a chegar Acho que esta noite Eu vou gostar Anda lá O DJ já tá a misturar Isso já tá a melhorar Vamos Vamos dançar Gostar É bem fofa E as três já estão bem Segura a mandioca Se ganhar a rua E o lindo que ela está Não te atraso Se não me atraso Também Hoje amor o que eu quero é dançar Quando estivemos no salão Olha só pra mim Hoje eu me vesti Pra dançar Só pra ti Diz que eu sei que estou Com o meu amor Também vou E vamos sair Nas três seis da manhã Diz Diz Se tens calibre Pra dançar Comigo A pista já tá livre Pra crer Coz do teu olhar Que já ves que estás com fome Rasco o salão E vem vencer a ti me des Vem maguer Que eu te torno outra vez Que eu te torno uma deixa Escreva o meu nome no chão Eu sou fatal e não nego Não é Natal, pois sou o teu presente Tua vida nascerá, a vez não ser nossa senhora Te levaram a dor Relato 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 Grão a grão, a galinha enche o papo E diz que sou a tua gata Me descontrola, tipo o jogo meta Me pega, me rola, me leva Até não poder mais Relato Tira Relato 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 Tira Relato 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 E commerce É só para dançar, é só para curtir, é só para dançar, curtir, dançar. A garra bem, a garra bem, é só para dançar a garra, muito bem. O povo a suar, cultura não dá, o sim vai bater. É só para dançar, é só para curtir, é só para dançar, curtir, dançar. É só para dançar, é só para curtir, é só para dançar, curtir, dançar. Vamos embora! Segura, hoje é dia do pai, estamos todos de parabéns, todos os pais do mundo, e eu estou aqui, ok? Ah senhora, eu nem vi a que horas entrei, nem vi, nem me apercebi. Por favor, quem olha para o relógio, diga-na a que horas eu entrei. Carina, é só para dançar, é só para curtir, é só para curtir, é só para dançar, curtir, dançar. Parece que vou ter que voltar, porque são bater. Carina, é só para dançar, curtir, nós ainda tinha 40 minutos mais ou menos lá, e a live caiu. Não estávamos a conseguir entrar, mas agora, com a boa educação que eu tenho, tenho que ver se consigo entrar agora para fazer isso. Carina, é só para dançar, é só para curtir, é só para curtir, é só para curtir. É só para dançar, curtir, é só para 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 curtir, curtir, dançar. Vem chegando, sou por som. Vem amor, vem balançar, senta o meu corpo tocar, o teu e o som a nos levar, é hora de t'arrachar. Nada pode nos parar, vem aqui amor, para te coçar. Toda noite olhei para ti, toda noite te segui, perto de ti eu fico à toa, me dá-se de água na boca. Toda noite te curti, toda noite eu te quis, tenho-te agora aqui comigo, t'arracha-me para te sentir. T'arracha-me, 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 t'arracha-me. Com sacrifício Mulher primeira Basou com outro tipo Mulher segunda Só quer desbundar Caneca na mão Cair na farra Vem madrugada Já bem tomada Onde ela saiu Foi a rainha da noite Mamacudilé Estão dizer que é pouca sorte Onde ela saiu Foi a rainha da noite Mamacudilé Estão dizer que é pouca sorte Guate e paciência Aguenta só teu pobre destino Se mulher é assim De estar Nunca É verão festa no ar Noito quente de luar Meu bem vem aqui vamos bailar Ambiente para azar Hoje a festa vai bater Desbunda até amanhecer Meia noite no relógio já tocou Preparado, bem livado Quase estou Na mazara discoteca Porque é dia de festa Telefone não para sempre a chama E o carro fora sempre a buzinar São os campos a chamar Porque eu estou a me atrasar Fofinha me pega Me aperta, me esfrega Hoje não estou de blá 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 Só te quero tarraxar Fofinha me pega Me aperta, me esfrega Hoje não estou de blá 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 Só te quero tarraxar Fofinha me pega Vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Votas abertas, nada de encrenca Guarda com licença, minha garganta está seca Dono do clave, tua dama já sabe Nigga que quando pega na lata ninguém cabe Smoke em dia, noite da varia Mons ligas do alegre, algo que eu já não via Roda feita, todos na pista Damas todas loucas, procura de quem se arraxa Meu bolso de fundo, meu cash não acaba Barmena, por favor, manda mais uma rodada Descontrolado, meu mambo tá dourido Tá matarracha, mas tô a curtir o teu gemido Fofinha me pega Me aperta, me esfrega Hoje não estou de blá 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 Só te quero tarraxar Fofinha me pega Me aperta, me esfrega Hoje não estou de blá 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 Só te quero tarraxar É um fahren favoritário Não tenho a arma de Seca uma beleza A importância unconscious Você falou os que não tem Ela disse que eu falei Não cumpriu o que falei Busta é ver deu outra de Essa letra não inventei Minha vida sem você não tem, não faz sentido Meu mundo é teu winner, eu tô contigo Minha vida sem você não tem, não faz sentido Não, 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 meu mundo é teu winner, eu tô contigo Às vezes eu me imagino o teu príncipe encantado Louvado ao meu castelo, e lá reinas comigo Preciso você é o meu destino e eu juro tô perdido Pra encontrar o caminho, preciso do teu carinho Vem me achar, não precisa procurar Pra encontrar, vou querer te amar, vem Vem me achar, não precisa procurar Pra encontrar, vou querer te amar, vem É mau Está bonito, está, 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 está bonito Já cantei pra multidões, fui ao centro das atenções E nem por isso me dei mal Desbravei campos e terras, batalhei em muitas guerras Nem por isso me dei mal Oceanos atravessei, tempestades eu enfrentei E nem por isso me dei mal Já cani pela minha vida Quase dei ela por pedida Nem por isso me dei mal Ai, o que importa quanto caí, se no fim venci, convenci Só por isso cheguei aqui Eu nunca fui de recuar De fugir ao minha covardade Eu fui sempre a te encarar Mas de repente tudo mudou O turão eu já não sou Uma coisa eu entendi Depois que eu a conheci Não há regras sem exceção Com minha bela sem senão Ela dominou o meu coração Como o Dalila fez a sanção Se essa mulher não me quiser De nada me serve a valentia Se essa mulher não me quiser Minha vida vai ser somar assim Se essa mulher não me quiser De nada me serve a valentia Se essa mulher não me quiser Minha vida vai ser somar assim 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 Se essa mulher não me quiser Minha vida vai ser somar assim 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 Ninguém pensou que isso é durar Vamos ver já o seu dia O amor me amassou Eu vou te amar até morrer Eu nunca vou te largar Mesmo no céu nunca vou te esquecer